Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Olá meus amores, aqui quem fala é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar, começando mais um programa ao vivo, sempre todas as terças-feiras, 19 horas, aqui pela TV Sinec. Aos domingos, repetindo pela rede SDP TV, lá de Salvador, que está indo lá para Aracaju, né? Beijo para todo mundo que está assistindo lá no Nordeste o nosso programa. Um beijo especial também para o meu querido Gil, ator Gil, que faz a Dona Antonieta, que tem o seu programa aqui também. Ele que fez essa indicação maravilhosa. Ela está pela primeira vez aqui no nosso programa. Cris Toyuma, cantora, vem cá! Boa noite, lindona, é uma satisfação estar aqui. Ainda pode beijinho? Pode, né? Pode. Agora pode, todo mundo vacinado, né? Cris Toyuma, cantora, é Cris Toyuma. Isso, Cris Toyuma. Todo mundo me pergunta de onde vem esse nome, né? Nossa, que nome diferente, né? Invenções da minha avó, juntou o nome do meu pai, Cristóvão. É sempre essa história, junta o nome do papai, da mamãe, você que vira uma maçada. E Eloílma, minha mãe, e fez o meu, Cris Toyuma. Minha mãe queria colocar meu nome de Elis Regina, mas ainda bem que a minha avó fez isso. Porque, imagina, Elis Regina, canta, Elis Regina! Elis Regina, um monte de gente falando, você lembra alguma coisa da Elis Regina? Porque é o cabelinho curto. Muito. Quando eu te vi, a primeira coisa que eu lembrei foi da Elis Regina. E eu sou muito fã. Bom, é você lá de Itaquaquecetuba. Falar devagar, porque rápido é difícil. Itaquaquecetuba. Canta para nós! Vamos lá! Cristóvão é uma cantora aqui no programa, Viviane Vidmar. Primeira vez! Ver a cidade implantar, ver de novo acontecer, vertente instinta, verdes matas em você. Ver a cidade no olhar, verdes cores em você. O vermelho indica desse choro endurecer. Se não és mais bela, diz a ela, eu não vou mais voltar. Mas meu peito gela e implora e apela pra ficar. Olha, não tem jeito não. Toda essa vida é mesmo cheia de contradição. Não tem solução. Sua dor agora reconheço. Esse asfalto tão concreto nesse chão. Você já foi o berço da flor mais linda do meu coração. E a violência sangra nesse passo, passo, passo aço para o fato de destruição. E do outro lado da cidade arde o sopro e invadir o meu peito é essa canção. E do outro lado da cidade arde o meu peito é essa canção. Tchau! 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 Cristal e uma canta mais uma Programa Viviane Vidmar Começou a esquentar aqui, hein? Vamos lá Eu quero ser monólogo Eu quero ser diálogo E falar às pessoas E saber o que elas têm a dizer Eu quero ser monólogo Eu quero ser diálogo E compartilhar minha história com você Cultivar a força da voz E os sons desse mundo Eu quero escutar E você o que quer? E você o que quer? Cativar o vento Velasque, inspire, expire Não pode parar E você o que quer? E você o que quer? Quero ser monólogo Quero ser diálogo E falar às pessoas E saber o que elas têm a dizer Quero ser monólogo Quero ser diálogo E compartilhar minha história com você Essa é minha amiga, José Cultivar a força da voz E o som desse mundo Eu quero escutar E você o que quer? E você o que quer? Cativar o vento Velasque, inspire, inspire E não pode esperar E você o que quer? E você o que quer? E você o que quer? Vou curtir nossa vida e perguntar a você O que é que escondi de si mesmo e por quê Somos todos perfeitos e por isso eu falo Não quero ser monólogo Eu quero ser diálogo Obrigada, gente Muito obrigada Cristo Ilma, cantora pela primeira vez aqui no programa Viviane Vidimar Obrigada, Viviane Que coisa linda Inclusive essa voz que vocês escutaram aí também É a Gisele Souza Uma grande cantora Ela que tem um vozeirão assim tipo Cássia Heller Está convidadíssima para vir aqui no programa Fez uma participação especial no meu DVD E é uma amiga de 20 anos, tocando junto Então foi uma satisfação muito grande recebê-la lá no meu DVD Gente, que coisa linda o seu trabalho Parabéns Muito obrigada Maravilhoso Essas são composições suas? As duas? As duas são composições minhas Então é compositora e cantora, gente Sim, inclusive se procurar lá no Spotify Nas plataformas digitais, não todo Tem todo o meu DVD, todo o meu álbum Foi um álbum todo autoral Promovido pelo Proac, edital Então, quem quiser, entra lá, conhece São todas composições minhas E uma das músicas que o meu produtor musical canta A letra é minha e a música é dele E as demais são todas composições minhas Está vendo? Lei pro Ac, aliás, essa semana quero agradecer Marcelo Conte que enviou um projeto meu Essa semana foi aprovado o meu projeto Então, tenho que agradecer Marcelo Conte com a empresa Soluções Que é experto em projetos Quero agradecer de coração Agora nós temos um projeto lá aprovado E estamos muito felizes Proac é muito importante Para fomentar os artistas independentes Que não tem gravadora Então, a gente pede aí Para os nossos governantes Que façam mais leis de incentivo à cultura Do que nós precisamos A gente precisa, não é? Obrigada, Cristoyma Vou te convidar para ir para o nosso sofá E quero agradecer ao Gil Ator Que indicou a Cristoyma Para ela estar aqui presente O Gil, que faz a Dona Antonieta Que tem um programa aqui na TV Sinec Está bom? É, e eu quero convidar, inclusive, os cantores Que estão aqui no nosso programa A Cristoyma, a Edilio Oliveira Para que façam parte da nossa cooperativa Cooperativa Cooperarte e Som Roda o vídeo Olá pessoal Aqui é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar Agora a nova presidente da cooperativa Cooperarte e Som Essa nossa família de artistas Você que é cantor, compositor, ator Teatro, dança Todo mundo do nosso mundo artístico Vamos formar uma família Todos juntos Participar de uma caravana Fazer festival Fazer live E um trocar experiência com o outro Venha Venha você também fazer parte aqui da nossa família Seja um novo filiado Da cooperativa Cooperarte e Som Entre agora no site www.cooperatesom.com.br Faça já sua inscrição Seja um novo filiado É, vocês estão convidadíssimos Depois a gente vai conversar Para vocês entrarem também Para a nossa família cooperativa Cooperarte e Som Mas também estou muito feliz Porque agora pela primeira vez Porque semana passada Que não estava E chegou Chegou o café Japu de Jacu By Viviane Vidimar Mas como assim, gente? O que aconteceu com a Viviane Vidimar? Nós fomos convidados Fui convidada para ser Capa do rótulo do café Japu de Jacu Qual a diferença desse café E dos demais? Esse café Ele é sem agrotóxicos Ele é só adubo orgânico Ele é natural Não tem porcaria nesse café, viu? Então, você vai tomar só coisa boa aqui Café Japu de Jacu 250 gramas Sem Sem purezas, gente Então, quem quiser adquirir Esse pacote tem 250 gramas Tem o forte Mas também tem o acaiaque ao médio Para quem não gosta do forte Entre em contato pelo WhatsApp 11 950-34-20-28 950-34-20-28 Compre já o seu cafezinho Porque o meu já está garantido É, minha gente Também tem outra pessoa aqui Que é a primeira vez Hoje está todo mundo Primeira vez Eu adoro quando é tudo Primeira vez No programa Viviane Vidimar Ao vivo Esse homem Domingo, inclusive, ele vai estar lá no programa do Irã Tentação Lá no MegaFest Pela NGT Um grande abraço para ele Para o Nisse Negro Que sempre estão assistindo o nosso programa Eu não sabia Mas eles estão sempre assistindo Beijo no coração de vocês Porque Pela primeira vez Vem cá Ed Oliveira Boa noite Tudo bem? Tudo bem Como é que vai? Tudo bem Primeira vez aqui no programa Primeira vez A gente Ensaiou tanto agenda Até que deu certo Até que deu certo Graças a Deus Canta para nós? Canto sim Vamos lá Ed Oliveira Programa Viviane Vidimar Música Depois que você foi embora Só ficou lembrança e solidão Meu coração está perdido De saudade e recordação Você não teve piedade Desprezou o meu coração Deste homem apaixonado Um louco alucinado Pela sua paixão Mas você não deu valor A quem te amava de verdade Esse é o preço que a gente paga Quando ama e não é amado Agora o que me restou Foi a maldita saudade A ferida no meu peito Um coração abandonado Que usou e abusou Um dia você jogou fora E hoje ela quer voltar Sou eu que não quero mais E hoje ela quer voltar Sou eu que não quero mais Programa Viviane Vidimar Música Depois que você foi embora Só ficou lembrança e solidão Meu coração está perdido De saudade e recordação Você não teve piedade Desprezou o meu coração Deste homem apaixonado Um louco alucinado Pela sua paixão Mas você não deu valor A quem te amava de verdade Esse é o preço que a gente paga Quando ama e não é amado Agora o que me restou Foi a maldita saudade A ferida no meu peito E um coração abandonado Que usou e abusou Um dia você jogou fora E hoje você quer voltar Sou eu que não quero mais E hoje você quer voltar Sou eu que não quero mais E hoje você quer voltar Sou eu que não quero mais Música É de Oliveira mais uma Aqui no programa Viviane Vidimar Fim de semana chegou Vai começar a curtição Eu convidei meus amigos Mulher solteira e separada Pra cair na folia Toma cerveja gelada A cesta tá começando Ô galera animada Vamos festar a noite inteira Tomar um uísque gelado Muita cerveja na mesa As gatinhas apaixonadas Vamos beber e dançar Cute com as mulherada Aqui só tem alegria Tristeza eu deixei de lado Agora cestou Cestou, cestou, cestou Agora cê estou, cê estou, cê estou Agora, agora cê estou, cê estou, cê estou O DJ está tocando, só modão apaixonado O povão está dançando, ô galera animada Com muitos beijos na boca e abraço apertado Com cerveja na cabeça, mulherada nos meus braços Agora cê estou, cê estou, cê estou Agora, agora cê estou, cê estou, cê estou Agora, agora cê estou, cê estou, cê estou Agora, agora cê estou, cê estou, cê estou O DJ está tocando, só modão apaixonado, o povão está dançando, ô galera animada Com muitos beijos na boca e abraço apertado, com cerveja na cabeça, mulherada nos meus braços Agora cessou, 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 agora, agora cessou, cessou, cessou Agora cessou, cessou, cessou Agora, 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 agora cessou, cessou, cessou Terçou ou sextou? Sextou. Agora é sextou. Hoje é terça? Hoje é terça. Qualquer dia é dia. Fim de semana, né? Chegar sexta-feira logo. É que mudou um bom, hein? É composição de quem essa música? Essa composição é minha mesmo. Só tem compositor nesse programa, gente! Parabéns para todos os compositores, pois ser compositor não é fácil. Vocês pensam que é? Não é. Ah, eu vou sentar, vou pôr um papel aqui e vou escrever. Não. É difícil, hein? É complicada a coisa, né? Quando não sai nada. Então, as duas que eu cantei, as duas composições, minha mesma. Parabéns! Olha, eu gostei desse modão aí. Vou roubar a brincadeira. Ela está tendo muita aceitação do público aí, né? É boa, é muito boa. E a primeira também. Essa primeira também era sendo muito tocada no norte de Minas, né? Ah, lá na Terra do Café, Japão de Acu. Não, para lá o café é mais aqui no sul de Minas, né? É. Para lá não é muito café, para lá é mais é banana. É uma banana, lá para cima. É limão, essas coisas assim, para lá, manga. Entendi. O café é aqui na região, aqui do sul de Minas, né? Ah, depois tem que experimentar. Esse café é bom, é bom. Aí eu vou experimentar sim, hein? É bom, né? Beleza, eu gosto de um cafezinho, hein? É de Oliveira, primeira vez aqui no nosso programa. Vou te convidar para ir para o nosso sofá, que depois a gente vai fofocar. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, o programa está tão bom. Só lançamento, só gente nova, né? E agora eu tenho que falar dessa minha amiga. Minha amiga Vitória Cury, filha do saudoso apresentador Bolinha. Como eu lembrei dela, porque essa semana também morreu o Walter Taverna, né? Que é o dono da Cantina Conqueta, que inventou aquele bolo enorme lá do Bixiga. Meus sentimentos aí a todos os familiares e amigos do Walter Taverna, né? Lá do Bixiga. Mas a Vitória Cury, qual é o motivo dessa fala? Ela está com todo o acervo do Bolinha, que foi um apresentador que ajudou tanta gente e que essa gente está tão bem hoje, né? Bom, poderia muito bem ajudar a Vitória. Roda o vídeo aí, um pedacinho. Bom, olha só, a filha do Bolinha está sendo despejada neste momento da casa onde morava aqui em São Paulo. Seria uma dívida de R$ 90 mil. E é nessa casa que ela guarda o acervo de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, o drama de Vitória. Então, a Vitória, essa casa aí onde ela morava, que ela infelizmente já está sendo despejada hoje, é lá onde ficavam as fotos, as roupas, sapatos, troféus, medalhas, quadros de... Bom, gente, para vocês verem o quanto o Bolinha ajudou os artistas e hoje a filha do Bolinha que precisa da sua ajuda. Faça a sua contribuição, você que está em casa, já que o pessoal que está no bem bom não ajuda, né? Você aí de casa, quem sabe, pode ajudar aí nessa campanha. O Pix dela é 11973517341. 11973517341. Campanha Acervo Bolinha Cury. Aliás, a próxima data do especial do Bolinha, show com vários artistas, eu também vou estar lá, Janil Lago, todo mundo vai estar lá. Vai ser 17 de julho. Foi adiado para conseguir encaixar a agenda de todos os artistas que vão estar lá fazendo esse especial ao saudoso Bolinha. Bom, gente, agora nós vamos para outro assunto. Nós vamos lá para a campanha da pequena Isa. A pequena Isa é uma menina que tem um ano e três meses. Ela é de Paulo Lopes, perto de Florianópolis, Santa Catarina. Roda o vídeo aí. Riane, tudo bem? Viemos aqui dar uma grande notícia, né? Que a nossa menina Isa ganhou remédio pela justiça, que é o zoogesma. E que a nossa campanha continuará por motivo dos tratamentos dela em casa, né? Com o físio, fono, os outros aparelhos que faltam para ela. E eu quero agradecer muito a todos, a todos que estão nessa luta com nós. E principalmente você, né? Que ajuda a compartilhar os vídeos dela na TV e tudo mais. E obrigada de coração, tá? Beijo. Então, a pequena Isa tem atrofia muscular espinhal 1. Para fazer um pix, para ajudar na campanha, adrieleadriana21.com adrieleadriana21, arroba gmail.com A pequena Isa conseguiu, pela justiça, ganhou com a doutora Graziela Costa. Aliás, muito obrigada de coração. A advogada que ganhou o processo, ela precisa desse remédio, que é um dos mais caríssimos do mundo, até completar dois aninhos de idade. Se chama zoogesma. É lá nos Estados Unidos. É difícil até de falar esse remédio. Ela ganhou, só que a sentença ainda não foi cumprida. Há 45 dias que está em atraso. União. Vamos lá. Vamos cumprir com a sentença e pagar o remédio da pequena Isa. Para você que quer acompanhar melhor a história dela, encontra lá no Instagram, arroba ameisabeli, com dois L's e Y no final. Arroba ameisabeli. Ajude aí de casa você também. Está bom? Bom, agora é aos fãs do nosso programa. A gente tem esse kit e muitos fãs pedem por WhatsApp. Ah, eu quero receber por correio. Kit by Vivendo de Mar Produções. Muito fácil de achar, gente. Então, CD capa acrílica, CD capa de papelão. Também tem os adesivos para colocar no carro. Está vendo? A caneca para tomar água da bica, show. Só que agora dá para tomar o café de jacu também, não é? A máscara com o logotipo. Vivendo de Mar Produções. Camisetas de vários tamanhos. Está bom? G, G, G. Agora também tem a camiseta para bebezinho. Essa aqui, olha que gracinha, pequenininha. Kit by Vivendo de Mar Produções. É pelo mesmo WhatsApp aqui da nossa produção. 11, 950, 34, 20, 28. 9, 50, 34, 20, 28. Vamos para o nosso merchan e vamos fofocar no sofá. Olá, galera! Aqui é a cantora Viviane Vidmar, agora apresentadora aqui na TV Cinec. E tem uma novidade para vocês. Show novo, lindo, maravilhoso da banda Viviane Vidmar. Músicos de qualidade. Tem sanfona, gata, tem guitarra, tem teclado, tem baixo, tem bateria. Tem tudo, gente! Nós vamos levar essa banda, esse show lindo de sertanejo aí para a sua cidade. Para contratar é muito fácil. Manda um WhatsApp para Viviane Vidmar Produções. BBB11, São Paulo, 950, 34, 20, 28. 9, 50, 34, 20, 28. Manda um recadinho para nós no WhatsApp e contrate o show da banda Viviane Vidmar aí na sua cidade. O melhor do sertanejo! Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar... Se hoje eu beber, se eu chorar, cuidado, hein? Olha, a terceira convidada nossa, que era para estar aqui no sofá, ela vai participar de forma virtual. Que é a cantora gospel, Jane Anjos. Quero mandar um grande beijo para ela. Jane Anjos. Nós vamos rodar o vídeo dela aqui no final do programa. Ela que é uma cantora revelação do mundo gospel. Jane Anjos, beijo para você, que está aí participando de forma virtual e presente aqui de coração com a gente. E com Deus, né? Como sempre, tá bom? E agora nós temos aqui no sofá quem? É de Oliveira e Cristo, eu, uma cantora. Boa noite, boa noite a todos. Todos pela primeira vez aqui no programa Viviane Vidmar. Eu gosto de novidade, gosto de lançamento no programa. Isso é bacana. Vou começar pela Cristo Irma. Porque quem te indicou foi o Gil, que faz a Dona Antonieta. Ele, aliás, adora indicar cantora aqui para o nosso programa, né? Olha, o Gil é um doce. Eu fiquei assim, muito lisonjeada, não conhecia o Gil. Foi o Wilson que me indicou para o Gil. Eles participaram do carnaval juntos e eu amo muito o carnaval. E aí, quando eu vim, conheci aquela figura. Ela recebe... Tem hora que eu não sei... Mas, Deus santo! Mamma mia, não sei se eu falo ela ou ele. Mas ele é muito doce. No final, ainda depois do programa, ele fez uma oração. Eu fui para casa leve, então foi uma emoção muito grande. E agradeço, Gil, porque agora estou mais uma vez aqui na TV, pela primeira vez no programa da Viviane. Muito obrigada. Está vendo? O Gil é causador dessas coisas, não é, Gil? Obrigada de coração, viu? Gil é uma pessoa iluminada. Por onde ele passa é luz, é coisa boa. Aliás, ele me deu uns presentinhos tão bonitos. Ele me deu um espelho bonito, grande. Ele fez a mão, é isso que ficou mais de duas horas fazendo, com umas pedrinhas, em formato de coração, espelho, coisa mais linda. E outros presentes que me dão, os brincos da dona Antonieta. Enfim, é uma pessoa iluminada. Muito obrigada. É nosso companheiro aqui de emissora. Sabe que quando a gente faz um presente à mão, toda a energia vai para aquele presente. Então, você recebeu um pedacinho da energia dele. Com certeza. Como começou a carreira de Cristo e uma cantora? A curiosidade. Quando eu tinha seis anos de idade, eu cheguei para a minha mãe e falei assim, olha mãe, quando eu crescer eu quero ser cantora, bailarina, fazer muito show e ter uma instituição. Isso porque eu vi o Michael Jackson, a Madonna, a Elis Regina. E aí aquelas pessoas cantavam e faziam movimentos, aquilo me encantou. E passou a ser a minha brincadeira, a minha diversão. Mas eu só comecei a estudar música, a estudar balé com 18 anos. A música com 17 e o balé com 18, quase 19. Então, eu era muito grandona já, já era moça no meio das criancinhas de 7, 8 anos de idade. Mas a minha professora, ela deu essa oportunidade na Escola Municipal de Bailado de Itacoati Setuba. Hoje eu trabalho lá na Secretaria de Cultura, mas foi a Secretaria de Cultura de Itacoati que me formou como artista. Até então eu só era cheia de sonhos e de possibilidades criativas na minha casa, na escola. Mas foi ao começar a estudar tecnicamente música na banda marcial de Itacoati Setuba, que eu tocava trompete, e no balé, que eu pude aprimorar essa parte artística. E aí depois fui para a faculdade de música, mas compor... Foi para a faculdade de música? Eu sou formada em música pela Faculdade Paulista de Artes. Que lindo isso. Acho tão bonito o artista que estuda. Que não é só na prática. Eu gosto de dizer uma coisa para todos os amigos que fazem música. Eu tenho muitos amigos que falam assim, mas você estudou... E tem amigo que tem medo. Eu falo, não, o que importa é o produto final. A arte, ela precisa florir de dentro para fora. Então, estudar é muito importante para aprimorar, você entender o que você faz e fazer ainda melhor. Só que aqueles que nunca estudaram música ou dança, nunca estudaram a arte, eles são artistas também. Porque a arte, muito antes de eu estudar tecnicamente a arte, eu já era artista, eu já tinha a minha criação e a minha execução. Então, uma coisa que eu incentivo todos os artistas, tenha segurança, tenha confiança. Porque o produto final é aquele que toca o coração das pessoas. Independente de você ter uma formação de mestre, de doutor, ou simplesmente a da vivência da vida. Olha, agora falou bonito. É, eu gosto de gente que fala bonita. Filosofou aqui a Cristiane, viu, Janaína? É. E o Ed Oliveira? Olha, eu comecei, assim, nessa carreira de música... Faz tempo? Eu sou bem recente. Ah, é? É, eu comecei, assim, comecei a aprender a tocar um velão em 2018. Ah, então é um pouco antes da pandemia. Porque 2018... Foi, quando eu lancei o primeiro CD, em 2020, já começou a pandemia, né? É, isso. Então, foi uma recente. Mas deu tempo, então? Deu tempo de fazer um pouco antes da pandemia? Deu tempo de fazer um pouco antes, mas eu trabalhei quase 40 anos em empresa. Ah, sim. É, e eu só comecei no meio da música, quando eu aposentei. Você sabe que eu conheço um monte de gente que começou a carreira depois que aposentou? Depois que eu aposentei. Ou, então, reativou o sonho que estava adormecido e depois voltou na ativa, depois da aposentadoria. Conheço algumas pessoas que fizeram isso. Eu estou doida para aposentar lá na prefeitura de Itacoaquecetuba. Está chegando, está perto. Para viver só de arte, porque ser artista independente, você trabalhar no setor público e ser artista ao mesmo tempo, levar essas duas vidas, ela é bem complicada. É, não é fácil ter que conciliar, né? E aí, depois que vem a aposentadoria, aí você reativou ou já existia esse sonho lá atrás? Não, não existia o sonho atrás, não. Foi uma coisa... Do nada. Do nada. Mas alguém te beliscou para isso? Não. É que eu fiquei assim, sabe o que eu vou fazer na hora que eu parar de trabalhar? Aí eu comecei, queria aprender a tocar um violão, e começou a frorir essas humildes músicas aí, né? Começou a acontecer a composição na sua vida, na sua aposentadoria. Do nada. Do nada. Mas sabe o que é isso? É a inspiração, a arte. Não é que ela vem do nada, ela já estava em você, mas estava adormecida. Era um furacão que estava ali meio dormindo. Porque você faz uns modão aí que, nossa, pega bem, é comercial, pega bem. É, eu tenho várias, tudo nessa pegada que você viu aí. Tem várias músicas, né? E várias composições também para botar em prática em casa lá. Estava guardadinho no meu caderninho lá, né? Está lá, escondido lá com a cara, vai sair. Então, vocês têm que fazer parte do grupo dos compositores da cooperativa Cooperar de Som. Também tem um grupo de compositores dentro da cooperativa. É muito importante a gente incentivar para que os outros artistas ou cantores gravem as músicas de vocês também. É importante, né? Porque não só você mesmo cantar a sua música. De repente, ah, o outro cantor gostou de uma música sua, vai e grava uma música sua, ou grava uma música sua. É importante. É por isso que a gente chama de cooperativa, família, porque um acaba ajudando o outro. É importante. Até porque, Vivi, tem música que a gente faz que, quando vai para a voz de outra pessoa, você fala, nossa, ganha uma força. Fica diferente, né? Fica diferente, é importante, é importante. Nem toda música que o compositor faz é para ele, como intérprete. Às vezes, a música não é para você, é para outra pessoa. Essa música está destinada para outra pessoa. E estoura com outra pessoa. E já aconteceu muito isso. De um cantor, um compositor foi lá, fez a música e cantou, não deu certo, mas deu para alguém e esse alguém estourou. Tem muita história assim, vocês conhecem, gente. Tem música do Chico César, que apareceu primeiro com a Daniela Mercury, depois é que a gente descobriu que era do Chico César. A própria Elis Regina, que a gente falou, ela lançou vários compositores. Renato Teixeira, gravou Aldir Blanc, gravou muita gente. E a música, na voz dela, criava uma força. Então, é muito importante mesmo para nós, compositores, porque eu já te considero um grande compositor. Gostei da música, cestou. Obrigado. É importante para a gente que outras pessoas cantem as nossas músicas. Então, gente, quem quiser, me procura lá no Instagram, Cristô e Ilma, que eu estou cedendo música para todo mundo. Está cheia de música para dar para vocês. Aliás, a vice-presidente da cooperativa, César, para mim é uma das melhores compositoras desse país. Quero que vocês conheçam o trabalho dela. Ela se chama César. Excelente compositora. Ela tem cada música que é assim, de babá. Fico impressionada como tem compositores bons nesse país. É importante a gente incentivar, porque você estava falando de leis de incentivo. Acho que as leis de incentivo devem incentivar, como a gente fala, não só famosos, e sim quem não é famoso e que está precisando de um lugar ao sol. É para isso que tem que servir um projeto cultural. O nosso mercado da música é muito difícil de perfurar. Tem uma questão muito grande de investimento, de divulgação. É por isso que a gente está aqui. Então, os editais contribuem com isso. Mas é importante isso que você falou, chegar no produtor independente, nos cantores, nos artistas independentes, para que cresça e essa produção cultural chegue a mais pessoas. Sim, com certeza. Concorda, Edi, Oliveira? Eu concordo. Nossa, é um caminho muito difícil. Então, a gente tem que se unir mesmo para ver que consegue um lugarzinho. Olha o sol aí, porque é complicado mesmo a gente compor e divulgar. Então, tem que gravar. Então, é muito complicado. Nossa. E envolve muito o Dindim. Justamente. Nessa parte mesmo. Nessa parte aí que é complicado, porque, às vezes, as gravadoras pensam que a gente pode pagar aquele absurdo, e não é assim. É, não é por aí. Porque, às vezes, você precisa de um investimento tão alto em questões de valores, que, às vezes, o artista é bom, só que ele não tem investimento. Ou, às vezes, faz um investimento enorme em alguém e não acontece nada. E já teve muitos casos aí de gente que investiu um monte de dinheiro e não aconteceu nada, e aí gastou à toa. Também tem isso. Você apostar em um produto, em uma coisa que não vai acontecer. Então, eu acho que tudo que é para ser está escrito. Nada é por acaso. É, sim, mesmo. É difícil, mas, se Deus quiser, um dia nós vai conseguir o nosso lugarzinho, pelo menos reconhecido nesse Brasil nosso aí. Olha, se a gente modificar algo em alguém, transformar uma pessoa, nosso trabalho já está sendo válido. Então, a cada dia a gente vai transformando. Eu, uma vez, recebi uma mensagem, porque a gente nunca sabe onde a nossa música pode chegar. E uma ex-aluna minha de balé me mandou um e-mail, ela já era dentista, já tinha crescido, tinha sido minha aluna há muito tempo atrás. E ela falou assim, muito obrigada, você ajudou a gente sem saber. Nós temos... Eu tenho um sobrinho que tem paralisia, estava três dias sem dormir, a gente tentando cantar, brincar com ele, e ele só chorava, a família inteira não dormia. E um dia a gente cantou uma música sua, Semblante, ele parou, sorriu, e depois dormiu. E essa música Semblante, ela parece uma canção de Niná, mas é uma música que eu fiz dentro de um restaurante, junto com o Douglas Ribeiro, que estava tocando para mim, esperando o dono do restaurante chegar para pagar a gente, porque ele deixou lá a gente quatro horas esperando para receber 50 reais. É uma coisa muito antiga. Mas, quando ela falou isso, me emocionou e eu chorei, porque jamais imaginei que aquela música fosse ajudar uma família a acalentar uma criança. Então, a música pode chegar em muitos lugares. Uma música tem poder. Você sabe que até existe musicoterapia para doentes. Há pessoas que precisam de ajuda, existe tratamento com música. Quer dizer, a música tem muita força. Desde os tempos lá de trás, usavam a música para ajudar as pessoas, até para ajudar na melhora da saúde. As pessoas não sabem o quanto é forte a música. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Tem certas músicas que influenciam para coisas ruins. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando vocês, que são nós, os compositores, constroem uma coisa, tem que construir uma coisa para que a consequência daquilo seja uma coisa boa. O compositor é responsável pelo que ele está construindo. Se você está construindo uma coisa que vai influenciar para o mal, o que vai acontecer? A consequência daquela musicoterapia do mal vai dar uma consequência ruim. A pessoa vai até piorar de saúde, não vai melhorar. Então, a música tem uma força importante. A música é matemática pura. A música é energia. A música, ela... Eu não sei nem explicar para vocês o quanto forte é a música. Então, o compositor, quando ele vai construir alguma coisa, tem que tomar cuidado, gente. Eu vejo por aí tanta coisa ruim. Pelo amor de Deus, gente. Tem muita coisa ruim. Concorda? Vivi, eu costumo dizer que quando as pessoas de bem não se posicionam, elas deixam o mal crescer. E essa concepção me veio de uns três, quatro anos para cá, porque tinha gente que ficava em cima do muro. Não, eu não quero me envolver. Está vendo uma coisa errada ali, não quer se envolver. E eu fui vendo com o tempo que isso vai crescendo. Vai crescendo e, de repente, aquela pessoa que estava fazendo algo errado e você não quis se envolver, te dá uma rasteira depois. e ela cresce de tal tamanho que as pessoas que estão fazendo coisas boas acabam ficando abafadas. E assim é a música também. Então, se a gente não se posiciona e coloca para fora aquilo que a gente acredita, outros valores vão crescer. O que eu posso falar aqui no programa Viviane Bidimar? Seguinte, aqui, o nosso programa, o pessoal pergunta, mas é só sertanejo? Não, não é só sertanejo. A gente dá abertura para o sertanejo, para o rock, para o samba, para o gospel, para todo mundo já veio aqui. Pop, reggae, todos os gêneros musicais já vieram aqui no nosso programa. Está aberto para todos os gêneros. Veio gente do funk também. Então, é assim, o que eu falo? Por exemplo, o funk. Já veio gente do funk aqui. Mas é um funk bem feito, com uma letra bacana, um funk bem feito. Agora, se você faz um funk com uma letra que, pelo amor de Deus, não dá, fica difícil. Eu aqui, eu falo as coisas. Essa câmera aqui, sempre falo umas verdades. Existem certos funks que não dá para ouvir, que te influenciam para o caminho do mal. É isso que acontece. Quando você faz uma música ruim, o que vai influenciar a sua criança que está aí na sua casa, de seis aninhos ouvindo isso? Ouvindo essa letra absurda que você está fazendo? Então, é uma influência ruim. Concorda? Eu costumo dizer que, independente de ser funk, rock, pop, reggae, nós temos as músicas que influenciam de maneira positiva, as músicas que influenciam de maneira negativa, e a gente tem a música com boa qualidade e a com pouca qualidade. Mas o importante é entender que toda música tem um papel social. Então, qual o papel que a gente quer contribuir para esse mundo? Sim. Tem que escrever uma coisa que o povo aceite bem e que também, futuramente, não vai causar dano na vida de pessoas. A minha letra mesmo é pegada sertaneja, estilão bailão e gospel. Eu acompanho gospel também. Ah, você acompanha gospel? Eu tenho até umas gravadas aí, pegada gospel. Falando em gospel, a gente vai rodar o vídeo dela? E está terminando depois o vídeo dela? Ah, volta, né? Tá. Bom, gente, então, está falando de gospel, eu vou rodar o vídeo da Jane Anjos, que está nos assistindo e está participando do nosso programa de forma virtual. Roda aí, cantora gospel, Jane Anjos. A Mãe A Mãe A Mãe O Mãe Ele fez um passo a abrir Amado o deserto De longe eu deve sair Senhor Jesus Senhor Jesus Dá-me em conselho para o nosso Deus O mundo vem de paz, o mundo vem de paz Todos que no mundo ele vai fazer Que a perda só ele é capaz O mundo vai fazer o seu poder O mundo vem de tudo, ele sempre está Ele é o mesmo que ele quer crer Eu já sou eu, eu tenho de mudar 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 Sabe quem ela me lembrou? A Sandy no comecinho da carreira Ela não tem um timbre parecido com a Sandy? Um beijo, Jane Andes Aliás, para você, ela é do interior da Bahia E mandou o vídeo para a gente Ela que canta lá na igreja no interior da Bahia Você também que está assistindo aqui O nosso programa Vivendo em Vidmar E quer participar Eu sou do Acre, eu sou de Rondônia Eu sou do Rio Grande do Sul Eu sou lá do Sergipe Sei lá, de onde você for Pode mandar material para a gente Para a nossa produção Que a gente mostra o seu trabalho Temos que abrir espaço para novos artistas Mostrarem os seus trabalhos E falando em influência da música Vocês viram que uma música dessa Só pode influenciar para o bem Por isso que a nossa cooperativa Eu quero convidar vocês Com essa cartinha que foi a SESI que fez A nossa vice-presidente E convidar vocês também para serem filiados Da nossa cooperativa Onde eu acho que a música tem que ajudar um ao outro Nós devemos nos ajudar E nunca fazer coisa para o mal Essas músicas que eu estava falando antes Que influenciam para o mal As letras influenciando para o mal Eu acho que a música tem que influenciar para o bem E a cooperativa é o que a gente tenta fazer Influenciar Porque um ao outro se ajude E forme uma família E um acabe ajudando o outro Que é isso que a música tem que fazer A classe artística precisa disso Precisa Fortalecer a classe e se unir Então, quando tem alguma reunião Validade, alguma coisa Você enfraquece a você mesmo Você enfraquece o outro a você Então, a união faz a força Com certeza Faz a música, faz a arte Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Instagram? Olha, eu vou falar meu nome aqui Opa, está falhando um pouquinho É Cristo Ilma Com I-L-M-A Todas sou eu No Google Cristo Ilma No YouTube Cristo Ilma Facebook Cristo Ilma Twitter LinkedIn Instagram Instagram é o que eu mais uso Então, se quer conhecer meu dia a dia O que eu tenho produzido Tanto no trabalho de cantora Como de produtora cultural E meu trabalho infantil A Boneca e o Sapeca Eu tenho um trabalho infantil Com um menininho de oito anos Ele é o Sapeca e eu a Boneca Então, quem quiser conhecer Procura Cristo Ilma Cristo Ilma É fácil de achar E Ed Oliveira Ed Oliveira Oficial Ed Oliveira Oficial No Instagram Com I Ed Oliveira com I Com Y Ah, com Y Gente, olha Não vai atrapalhar aí não Ed Oliveira com Y Com Y no final O E, D e o Y E, D, Y Ed Oliveira Facebook Instagram Instagram Youtube Agora no TikTok Ah, que chique E no TikTok Tem que entrar Ed Oliveira Mas com H, né Ok Aí Vai me curtir lá Gente Obrigada pela presença Cristo Ilma Obrigada pela presença Ed Oliveira A Jane Anjos Que tá aí A todos vocês Que sempre Toda semana Estão nos acompanhando E nos assistindo Muito obrigada a Deus Muito obrigada a todos vocês E até semana que vem Com mais um programa Viviane Vidmar Tchau